Oi gente, tudo bem com vocês em mais um vídeo? Onde eu tô aqui do lado da cama da Estadora, tá mamando Vou fazer a introdução desse vídeo E já peço a você que deixe o seu like Se inscreva se você é novo por aqui Deixe o seu comentário que é muito importante para o canal E ative o sininho pra você receber notificações de vídeos novos, tá bom? Lembrando que nossos vídeos são terça, quinta e sábado, tá bom? Tem dias que eu falho, que eu não consigo colocar vídeo Por conta da minha correria de professora, né gente? Mas, com fé em Deus, um dia eu vou me organizar com esse canal Então, ó, bora pro vídeo! Bom, gente, eu não sou especialista em sapatos, né? Mas assim, o que eu faço, eu vou compartilhar com vocês Eu uso um hidratante, hidratante de corpo mesmo Eu tenho esse aqui da Paixão, que eu tinha dois Aí eu peguei um só pros meus sapatos Ele é tão cheirosinho Faço essa limpeza uma vez por mês E hidrato os sapatos Para os sapatos pretos eu tenho esse nugget aqui É nugget, nugget, sei lá como é o nome disso E... Tenho esse incolor que eu comprei junto Na Pontal, ó, na loja Pontal Quando eu comprei com os sapatos O Leandro, eu comprei junto Ele é incolor Esse tá fechado O novo, tá? Que tá lacrado aqui, tá vendo? Ele é incolor, então dá pra todo tipo de sapato Mas eu vou querer comprar um marrom pra minha bota marrom Tá bem detonadinha Então, assim, gente Desde que eu vim morar aqui É... Meus sapatos eu não cuidei Eles estavam em caixas E alguns foram estragando, né? E lá na outra casa que eu morava Começou a mofar as coisas Então eu também perdi sapatos lá Eu tenho bem menos do que eu já tive Nossa, eu tinha bota de todas as cores Hoje eu só tenho as pretas E uma marrom A última que eu joguei fora Foi uma vermelha que eu tinha, tá? Eu sou apaixonada por bota Mas eu não comprei Nem ano passado, nem esse ano Por conta da pandemia Eu não tava saindo Eu voltei a trabalhar esse ano, né? Porque eu tava online Mas eu resolvi não comprar a bota por enquanto Porque eu quero ver como que será meu novo espaço lá no apartamento Né? Porque eu só vou poder ter sapato Onde couber lá na sapateira que eu vou mandar fazer, né? Então, não adianta exagerar, né, gente? Vou acabando com esse que tem E vou tirando Quando eu tirar um, aí eu compro outro novo Tá bom? Então, assim, eu não vou falar pra você que isso é a melhor forma de cuidar do sapato Eu não sei Tem muita gente que fala que isso aqui não é bom pro sapato Não sei dizer O hidratante, ele serve pra hidratar o couro do sapato Tem lojas, quando eu comprava meus sapatos na Via Uno, por exemplo Já eles vendem lá Pra você passar no sapato Pra hidratar tanto a bolsa Quanto o sapato Tá bom? Então agora eu vou mostrar pra vocês Como está a sapateira Eu lavei os sapatos, vocês viram Não é indicado, gente Não é ideal lavar os sapatos Pra não ser tênis Ou rasteirinho e tal Mas sapato mesmo não é bom ficar lavando Nem colocando no sol Eu tinha um sapato que eu amava Da Natura Da Dakota Vermelha, coisa mais linda Usava muito ele E eu Fiquei Ah, eu vou pôr meus sapatos no sol Pra tomar um solzinho Pra não morfar Isso era na minha cabeça E esse sapato desbotou, gente Ele era um vermelho Bem bonito E ficou feio Um vermelho desbotado Então não coloca esse sapato no sol, tá? É O ideal é você lavá-lo num dia quente Né? Mas que não Sejam no sol Aqui em São Paulo é difícil Lavar os sapatos Porque chove e tal Então Fica Fedido A minha sapatilha ficou com cheirinho Aí eu coloquei um talco Aquele talco de chulé Aquele pó lá Sei lá É talco Não pode mexer Tá? Então deixa eu mostrar pra vocês O que que eu tenho de sapato E como que eu faço E aí já adora Não, filha Ai meu Deus do céu Não pode jogar o leite Ela tá jogando o leite ali Não Dá licença Mamãe vai pegar o celular Essa menina dá demais Dá um beijo Manda beijo Pra vocês Aqui fica a parte do Leandro Os tênis dele Chinelo A papete Que eu dei Esse sapatênis Tudo isso Ele comprou Depois que eu fiz A cabeça dele De usar papete Esse Isso aqui Esse aqui Foi o sapato Do casamento Que ele gosta Mesmo é de tênis Esses tênis Assim ó Ele comprou Depois que eu enchi o saco Porque ele comprava Uns tênis bem coloridos E esse aqui Eu acho feio pra caramba Mas tudo bem Aí aqui ó São minhas Rasteirinhas Ui Peraí Caiu tudo ali ó Essa que ela é gordinha Ela não cabe Aqui Então deixa eu limpar Aqui Aqui é o único tênis Que eu tenho ó Tá bem velhinho Aí eu vou tirar Uma rasteirinha de casa Só pra vocês verem Tá Ó Tenho essa aqui Que é com pedrinhas Ó E Tá bem velhinha Que eu já usei bastante Essa aqui também Que tá bem velhinha Que é da Beira Rio Até apagou já Beira Rio Eu uso bastante ó Aqui em casa mesmo Essa aqui que eu tenho Pra sair ó Ela é branca Rio Que é igual a preta Parecida com a preta Mas ela não tem um lacinho Essa aqui também Eu uso pra sair ó Também é de plástico Ela é da Beto Sangala Ó Grenda Também tá velhinha Mas eu uso bastante E tem essa aqui Essa aqui eu ganhei Mas também ela tá velhinha Essa sandália Da Beira Rio Que eu tenho Gosto muito dela Faz tempo Acho que eu comprei Em Pernambuco Não morava lá Ó Tem um salto cromado Tá velhinha aqui Não coisa Mas eu gosto dela Essa mule Não é de marca não Deixa Ó Pra parte das botas Ó Essa aqui é da Via Uno Ó Ó como ela é alta Faz muito tempo Que eu não uso Porque Tô andando muito De De ônibus Né gente Então andar de bota Com ônibus Essa aqui É da Acho que é da Ramarim Ela é marrom Tá bem detonadinha Aqui na frente Tem essa Que eu gosto demais Eu uso muito Muito Mas ó Já tá toda detonada Já era Tem que fazer um desapego Ela é da Monsim Monsite Sei lá E essa aqui Que eu ganhei Ela é da Beira Rio Ó Mas Nunca usei Ela é de camuça E aqui É a minha Longa Ó O cano longo Ó Bonita Ela Ela Essa bota foi cara Ela foi Quase Acho que foi 300 reais Ela é da Peraí Ela é da Boteiro Ó Aí aqui É meu óculos Ó Da Tilly Beans Aqui Aqui é minha Bolsinha de maquiagem Tive que ligar o flash Gente Porque tá muito escuro Aqui Então bora ver Aqui umas bagunçinhas Aqui é uma clutch Que eu tenho Ó De bonita Eu comprei na O nome da loja Lepostiche Ó Ela tem uma alcinha Dourada Tá Mas não vou abrindo Que eu tô com uma mão só Ai Aí aqui é uma Bolchete Ó Aqui é outra Clutchzinho Ó Bonitinho De tecido Mas agora tá Prontando aqui embaixo Aqui ó Que linda é Essa Ela é transparente É um diamante Ó Linda Eu comprei na 25 Acho que ela já tá arranhada Ah Vou tirar aqui Depois eu guardo Aqui é a alça Da minha mochila Essa aqui também Eu comprei na 25 Ó Ela Tem uma Bolsinha Aí eu tenho Igual Laranja Pronto Aí Aí vindo pra esse lado Aqui Eu tenho essa No anãozinho Ó As alças Tão tudo pra dentro Tá? Elas são de tira cola Ó Tenho essa Tenho essa Que eu comprei Num bazar Da igreja Ó Tem essa alça Aqui É uma Clutch Tá? De oncinha Eu acho linda Ela Essa aqui Foi a lembrancinha Do meu casamento Ó Leandro e Ivone Tenho essa aqui Ó Amarela Eu amo essa bolsa Gente Mas tá bem Olha como ela é Ó Aí ela tem uma alça Grande Pra usar Tira cola Ai Eu amo Essa bolsa É Paguei 25 reais Na época Há muito tempo Foi 2012 Eu acho Lá no Braz Na feirinha da madrugada É Tá até dentro Um ladinho aqui Ó Aí eu Tenho essa aqui Que eu Ai gente É muito difícil Mostrar com uma mão só Ó Ela também tem a alça Tá tudo aqui dentro Tá? Ó São alças assim Ó Pra usar Tira cola Tá vendo? Ó Preto né gente Preto é Básico Tem essa aqui Também Se eu ganhei Ó A alça tá dentro Também Que é a tira colo Tem essa aqui Tipo Mochilinha Ó Pra usar De um lado só Tem essa Tá tudo a alça Dentro Tá? Essa aqui Ela é um Tiro oriental Ó Eu comprei Eu comprei Faz tempo Eu praticamente Eu usei na época Da faculdade Ainda cheguei a usar Essa Deixa eu pôr aqui Ai meu E essa E essa Acho que na época Tava na moda Aí eu não consegui Me desfazer ainda Não Eu acho bonita Pra usar assim Um estilo Meio Anos 70 Tem essas Aqui não dá A alça Ficar assim Eu tô com medo De estragar Tem essa Ela também tem Ó Pra pôr A alça Tira cola Mas eu uso Ela mais Assim Tá Ó E tem A vermelha Ó Ó Que bonita Tem uns Pra trabalhar Aí ela tem Essa alça Tá Né Pra usar Tira cola E por enquanto É isso que eu tenho De bolsa Gente Agora deixa eu arrumar Aqui Pronto Arrumei de volta Aí aqui são As sapatilhas Que tão Mais velha Do que eu Ó Isso aqui não tem Marca não É baratinho Que eu comprei Eu achei ela Muito bonitinha Mas já detonei Gente Eu não sei o que acontece Eu acho que eu ando chutando o chão Que detona aqui o bico Aí eu coloco assim Ó Uma aqui na frente E a outra lá atrás Tá vendo O parzinho fica atrás Então tá cheio de pó aqui Ó Não sei se vocês conseguem ver Ó Então vou limpar Agora vamos ver Aqui em cima Eu tenho que subir no banquinho Pra eu mostrar pra vocês Pera aí Ó Aqui são meus Escarpãs Sandália Essa sandália aqui Da Pontal Ó Loja de sapatos Pontal Então ó Fica assim Um atrás E um na frente Pra poder caber mais Tá bom Ó Fica organizadinho Só que vai juntando pó Mas eu só limpo mesmo Uma vez por mês E aqui fica bagunça Meu chapéu de paquita Que eu não sei o que for Tem um tênis aqui do Leandro Que ele comprou E ficou pequeno Comprou pela internet Eu não sei o que ele vai fazer com isso Vou mexer aqui em cima não Eu vou limpar aqui E vou mostrar pra vocês Tá bom? Mas é isso ó Se vocês conseguem ver Não vai dar pra ver Deixa eu desligar a câmera Boa Eita Sem o flash Não vê nada Mas é um pozinho que tem Aí eu vou mostrar pra vocês Com o meu limpo O ruim é aqui É que eu vou ter que deixar Aqui mais ou menos A câmera Não vai dar pra pegar direito Mas bora lá Ó gente Que a Isadora fez Tacou minha ringlade no chão Ó Enfim né Ela já não tava acreditando Agora ela Terminou de quebrar Ó Rebentou aqui ó Tá satisfeita agora? Acabei de dar um banho nela Porque ela fez com o cabelo Como tá? Não é fácil não gente Eu vou ter bagunçado o cabelo Não 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 mexe Não pode Quebrou Você quebrou Bom gente Vocês viram né A ringlade já tava ruim Agora ela acabou de quebrar Eu desmontei ela Agora vai ficar difícil aqui Pra eu Gravar pra vocês Porque Não tem onde eu pôr o celular Então Obrigada A Isadora Obrigada Viu Você tem quebrar a ringlade Tá bom? Eu vou começar com a parte de cima Não tem onde eu deixar o celular Pra vocês ficarem vendo Dali se eu colocar ali em cima Vocês não vão ver Ai gente Bom gente Bom gente Não tem segredo Olha o cabelo da pessoa Eu vou pegar essa blusa Que eu não quero mais ela Ela tá muito relaxada Vou recortar Vou fazer paninho de limpeza Aí eu tiro os sapatos Tiro o pó com lustra móvel E depois coloca o chapato de volta Não tem segredo Tá? Não vou nem cortar Vou limpar com ela aqui mesmo Porque a Isadora Já tá aqui Bagunçando Aí ó gente Pega um pouquinho de creme Ó Tá querendo sair Ó Um pouquinho E vai passando Ó No sapato Tá vendo? Pra hidratar o sapato Eu faço uma vez por mês E já é Pra mim já é o suficiente Tá? Nessa aqui eu não passo E nem naquela camuça Que eu já guardei Aquele tecido Eu vou pegar aqueles outros E vou passar E é isso aí Pronto gente Ó É a parte de cima E essa das sapatilhas aqui Já tão limpa Só que A Isadora tá chorando Ela quer dormir Vou dar mamar E vou pra ela dormir Ela vai ficar botando A parte das bolsas Das botas E ali Mas gente Agora só Deus sabe quanto E eu fastei pra cá A sapateira Pra poder gravar Pra vocês Mas ela tá chorando Ela quer mamar e dormir Tá bom? Daqui a pouco eu volto Gente Três dias depois Eu volto Pra retornar Com esse vídeo E agora tá já Bagunçando Então Hoje eu vou Eu voltei a sapateira Pro lugar Então eu não sei Se eu vou conseguir Gravar Eu vou ter que Afastar de novo Mas eu pretendo Agora limpar As bolsas Deixa eu pôr aqui Que agora A pessoa está Sem tripé Porque a Isadora Quebrou A room lights Uau Sai daí Mamã vai limpar As bolsas Bom O que eu vou fazer aqui Deixa eu passar mais Eu vou Nas clutches Eu vou passar Só um paninho Tá Aqui as minhas Maquiagens E Bora lá Não tem segredo Vou Tirar Ui Como elas estão aqui Fica fácil Eu tiro Limpo Tá Eu vou pôr tudo ali Na cama E depois Que eu limpar aqui Aí eu vou Passar O hidratante Nas bolsas Aqui na clutches Eu não passo Tá Eu só passo Um pano seco Dá licença Filha Passar o pano No meu lustramóvel Cadê o lustramóvel? Não tem mais quase nada Tem que comprar Agora na compra do mês Eu tô usando esse mesmo pano Tá Um lado eu passo o lustramóvel No outro eu passo O creme Agora lá comigo Tô voltando ao início do canal Quando eu dou o título E pé Ó Elas estão limpinhas Tá Então agora Essa aqui não precisa Ó Porque ela é de tecido Então é só mesmo ó Limpar Já adora Dá licença Tá Essas também São de tecido Não precisa Só limpa Ó Essa aqui que eu falei Eu tenho uma Como é tudo? Pera aí Assim ó Ó Tá vendo? Essa é a minha E ela é uma mochilinha Mas aqui em São Paulo É perigoso né Então a gente usa assim ó Que ela é linda E o Leandro tem uma preta Que eu comprei pra ele Aí tem mais duas bolsas Que ficam ali na porta Ai Tadora E ó Dá licença Olha a minha ajudante ó Mas é da bagunça Ela vai rasgar essa caixa Tava aqui gravando ó Terminando de colocar as bolsas E as clãs Que eu limpei Achei que tava gravando Quando eu fui ver Não tava Aí eu desinstalei Vários aplicativos agora Pra poder finalizar Falta só as botas E os sapatos do Leandro Então eu não sei Como é que eu vou fazer Pra filmar pra vocês Porque eu tô sem a Cripeg Uh Não vai aparecer ó Tá vendo? Mas é É o que eu vou fazer agora Eu vou tirar as botas Vou passar o lustramóveis E vou Passar o hidratante Nas botas Só nessa aqui não Tá? Porque ela é de camuça Eu nunca usei essa bota Gente Tá? Então quando é de camuça Passa só uma escova Cadê minha escova? Aí que eu escondo As escovinhas Que é a escova de dente Usada Sabe? Pra ela não pegar Você deixa ela úmida E passa assim Só Camuça tem que ter Muito, muito cuidado Tá? Então não vai dar pra Filmar Mas eu vou Tirar aqui tudo Pra limpar Gente Essa bota aqui ó Faz tanto tempo Acho que comprei ela em 2011 Ou foi em 2012 Na Via Uno Linda, né? Mas eu quase não uso O que é 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 Acabei, meu povo Tudo limpinho E tá um cheiro gostoso de hidratante aqui Aqui na parte das bolsas Que fica muito bagunça, né, gente? Porque não tem espaço Mas tudo bem E olha que eu diminuí muito as minhas bolsas A parte das botas A bota de cano longo fica deitada lá atrás Ai, meu Deus, deixa eu ligar o flash, gente Ó Tá? Ela fica deitada Porque não pode dobrar, senão estraga Tá? Lá atrás tem mais E aqui é do Leandro Dá licença, Adana Eu tirei a caixa, tá? Que tava aqui com esse sapato social dentro Porque não é bom guardar sapato em caixa de papelão, tá? A gente estraga Então é isso aí Ai, deixa eu pegar minhas coisas pra guardar Pronto, coloquei Aqui é tudo que eu uso, ó Nos sapatos, tá? Um palquinho, é bom, né, gente? Que é Anticépico, ó Esse é menta fresh Desodorante para os pés Bom Isso aqui, né, que é pra Pra ilustrar o sapato, né? E o hidratante Então é isso aí, ó Tá um brilho, esses sapatos Não sei se vocês conseguem ver Só os tênis que não passam, né, gente? Eu só lavo As cheirinhas eu não mexi Porque eu tinha lavado Tá? Pronto Eu estou com o meu polo descabelado Mas é isso aí Deixa eu falar pra vocês uma coisa Eu cuido dos meus sapatos Dessa forma Tem dado super certo Eu vi a diferença Do ano que eu não cuidei O quanto que o sapato estragou Ficou feio E dos anos que eu vim aguardando Tem bota ali, ó Que tá Eu tenho desde 2011 E tá ótimo Porque eu cuido assim Então eu não estou falando Pra você fazer assim Que é a melhor forma Que é a forma correta Não Eu estou falando Estou mostrando o jeito que eu faço Que eu cuido e que dá certo Tá bom? Hoje eu tenho poucos sapatos Já tive muitos sapatos Muitos E quando eu era mais nova Que eu amava salto Nossa, eu tinha muitos Sapatos e bolsa Bolsa eu já tive de todas as cores Mas Estraga, né, gente? Com o tempo Bolsa Principalmente essas bolsas baratas Que não são de qualidade Aí eu vou Jogando fora Tirando Tem até duas ali Que eu vou mostrar pra vocês A gente ainda tem essa bolsa Ela é É nalho que fala aqui? Ó Que eu uso pra ir pra escola Tá? Pra trabalhar Já usei muito Ela é muito boa Tem várias divisões Então ela tá pra lavar E tenho essa aqui também Ó Tá vendo? Elas são grandes Cabe caderno dentro Então pra professora Esse tipo de bolsa É ótimo Ó Então é pra lavar Tem essa aqui também, ó Já usei muito Essa bolsinha Viu? Não foi cara não Comprei lá na Serna Uma loja de sapatos Na Global Não esqueci o nome Mas ela é muito boa Eu gosto dela Ela usa assim Ou com Essa parte maior Aí essas três Faltam lavar E cadê? Ah As aqui, ó Que a pisadora jogou no chão Essas bolsas também Eu usei muito, gente Ó É tipo bolsa saco Tá vendo, ó Repara esse banquinho aqui Não, gente Isso aqui, ó Era uma cadeira E eu colei adesivo preto Pra fazer um banquinho Faz tanto tempo Ele agora não serve Mais pra nada Mas é meu apoio Pra subir aqui No varal Olha o tanto de roupa Que eu já lavei hoje É Tá vendo? Olha, gente Ó E essa bolsa É tão boa De sapatos E tem essa aqui também, ó Que é o mesmo estilo Saco Só que ela não tem Bolsinho por fora Só dentro Ó Bastante bolso dentro Mas olha isso Ó Tá vendo? Não dá mais não, gente Eu sei que tem gente Que reforma Tira isso aqui, ó Tudo E pinta Mas eu não tô Afim, não, gente Eu vou jogar fora Tá? Ela é bolsa saco também Tá vendo? Você puxa aqui Ela fica fechadinha, ó Então perdi essas duas São ótimas Pra quem carrega Muita coisa Tá? E esse sapato também Que eu falei pra vocês Que foi o sapato Que eu usei Até no meu casamento Sandália, né? Dá pra restaurar também Quem gosta, ó Você Tira isso aqui Ó Você raspa Tudo, tudo, tudo Depois você pinta Tá? Mas Eu confesso Que eu não tô afim, não Vou jogar Bom, gente Eu espero que vocês Tenham gostado Ó Esse negócio aqui O Leandro não tirou Gente Dessa vez eu pedi Eu não esqueci de pedir Mas ele que Não tirou Então Eu vou tirar Não sei se vocês já viram Mas eu já mudei de novo O quarto Olha a bagunça Então é isso aí Muito obrigada Eu espero que você tenha gostado Deixa o like Cuide, gente Dos seus sapatos Tá bom? É Quero que eu falasse É os dias de vídeo Não esqueça Terça, quinta e sábado Se não tiver, gente É porque eu não tive tempo De gravar Ou os vídeos Que eu gravei Não tive tempo De editar É assim, gente Mas com fé em Deus A gente chega lá Tá bom? Deus abençoe você E até o próximo vídeo Ó Cuide dos seus sapatos, hein? Tchau